Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser Seu domingo, essa dança Hoje no universo Nada que brilha cega mais Seu nome O que foi demais Vazão do povo da selva do meu ser Nada foi intacto Na fronteira de um aziz Meu coração em paz Se abalou a surpresa de mais Que traz isso Nada bem que eu sou um Flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz um rubro negro O sofrimento leva além Não existe amor Sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é vital Tempo parado no ar Arde as calor e sonho A noite Quem ama Quem ama vive a sonha de dia voar É do homem Vida foi feita pra estar em dias Com a fome Com a fome Com a fome Se venhão Se venha das alturas Com a grudas O mar Ó meu bem Serei seu guia na terra Na guerra Vão com sossego Sua beleza Eu cais Eu sou homem Pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida por inteiro vidro Nada, 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 nada Conhecer o que foi demais Vazou por toda ação do meu ser Nada ficou intacto na fronteira de um morro E esse meu coração vem passar por duas Surpresas demais que traz isso Ainda bem que eu sou Flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz o rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe Sem medo, boa noite Quem não tem pra quem se dar O dia é igual A noite Tempo parado no ar A dias, o calor, o som da noite Quem ama vive a sonha de dia voar É do homem Vida foi feita pra estar em dias Com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas com mar, gruras ou mar Oh, meu bem Serei seu guia na terra Na guerra ou no sossego Sua beleza é o cais Você é o homem Pode me dar além de que a fidelidade Minha vida foi feita pra estar emiro Tchau, tchau.